Olá amigos do YouTube, olá internautas, muito boa tarde, hoje é uma tarde de terça-feira aqui na Serra da Cantareira Estou em casa, estou me preparando para mais uma produção hoje à noite, terça-feira, mês de novembro Novembro não, outubro para novembro, né? E eu quero comentar em relação a uma música que eu vou fazer hoje, que fala sobre família Muitos dizem que são família, muitos dizem que amam a sua família Mas tem que tomar muito cuidado, porque amar a família não é você deixar o seu filho ouvir músicas com palavrões É games com jogos de violência Ah, eu amo a minha família, só que agride a esposa com palavrões, com agressões físicas, né? Ah, eu sou um cara família, mas passa coisas ruins para os filhos, né? Agressão com a esposa, agressão com amigos, palavras chulas na frente de uma criança, né? Então o meu som hoje, que eu irei fazer logo mais à noite, no meu estúdio, que é o estúdio Zirad É uma música que fala sobre família E é isso daí, logo mais estará aí disponível para quem for adepto ao rap dialogado, né? Dê um tempo no funk aí, porque o funk hoje escrachou, o funk hoje foi a nível absurdo Eu que já estou aí há mais de 30 anos no funk, o funk deixou a desejar, lamentavelmente Então eu migrei para o rap dialogado, que é uma ideia mais tranquila Não tô preocupado se eu vou rimar bem, não tô preocupado se eu faço flow, boom bap E não tô preocupado com nada disso, a minha ideia é mensagem, mensageiro Ayad, MC Tiozinho, tá bom? E logo mais estará aí a minha música Família, para que todos possam curtir aqueles que forem adeptos, tá bom? E cuidado com aqueles que falam que são família São família, mas vivem na bacharia, vivem na orgia O cara diz que é família, mas agride a esposa verbalmente O cara fala que é família, mas produz lixo musical Filhos de outras pessoas ouçam, e para que seus próprios filhos ouçam Isso aí é contra a família Em breve aí mais uma música, mais um trabalho do MC Tiozinho Família, um abraço a todos